E aí Aí Silvio, legal, tá ao vivo Então, o pessoal que tá começando a assistir A gente tá só fazendo uma brincadeira aqui Ao vivo E vamos, vou ganhar a última goiaba Vamos pegar a última goiaba aqui na casa do Silvio, né? Já que ele não convidou a gente pra pegar um monte, né? Vamos ver o que você pegou aqui O que sobrou? Tem uma verde aqui, quer mais lá? Tem uma verde aqui Tem mais no outro canto lá, vamos ver Vamos ver se tá bonito É um saquinho de TNT Que eu descobri se TNT é melhor que tem, viu? Ele demora pra plantar A goiaba crescer, né? O saquinho de TNT, né? É melhor que tem Ele é branco Segura a radiação do sol, né? Ah, esse aqui é pequenininho, né? É pequenininho, ó Eita! Aí sim, hein? Tá bonito, hein? Vamos pegar outra Vamos pegar outra Não, não canaço Não, não é pra você Pode arrancar, Valência Tá ao vivo Estamos falando oi pra você também A Lucilene tá dando oi Dá um oi pra ela Oi, Lucilene Ó, o que eu ganhei? Já vou saborear já Vamos lá Vamos dar uma William também Valeu Estamos brincando um pouquinho aí Aí, Silvio Tem que ser caprichado, hein? Não arranca outra não O pessoal quiser fazer Alguma pergunta pro Silvio Aí também aí Que dia que pode vir visitar aí, né? Agora acabou Agora é só ano que vem, né? Ô, Silvio O pessoal pode vir em peso Aí visitar ou não? Agora que você tá famoso É, pagando Dando cachê pra mim Olha Ô, mostra aqui na No celular, Silvio Olha aí No celular aqui, ó Isso, olha É, tamanzinho, hein? Só que essa última Tá bem doce Porque concentra Toda a força da planta Nas últimas, né? Pega outra Não pode não, não Você pega outra aqui Não tem problema, não Tocadinho Não tem problema, não Vamos ver Quero segurar as tente Opa Cuida e guarda isso aí, hein? Vamos ver, vamos ver Essa aí a gente vai abrir mesmo Quer pegar a faca pra ver? É cenográfico essas aí ou não? É que nada É que comprei na feira e colhi, né? Ninguém sabe Super bonder Tá difícil abrir Explica como é que você faz o saquinho Quando você coloca TNT E esse aqui eu fiz com Com um, né? Pra mim Coloquei com um grampeador Pra vender, né? Não, mas tá bonito, hein? Deixa eu mostrar aqui Pegar a faca Olha Enquanto isso A gente vai dar uma O pessoal já conhece muito, né? Aqui tem as armadilhas aqui do Silvio Pra trair os pássaros aqui na região, né? O laguinho que todo mundo gosta Vou mostrar o laguinho em close aqui O pessoal adora o laguinho Olha só como é que é bonito E tem peixe, olha Tem carpa lá Deixa eu ver se eu consigo puxar ali A tilápia Nossa, sai daqui Tá descendo, não? Não Ó Estão com medo Estão escondidas Ó, dá pra ver se por cima ou não? Nossa, tem bastante, hein? Olha lá Olha lá Tá vendo? Segura aqui, Vanessa Quantas tem aqui, Silvio? Tem umas 30 agora Mas que tilápia é essa? É tilápia Você no carpa Ah, essa é a sampa Pipe? Uh, olha só Tem um pacu também Silvio, é framboesa O pessoal tá perguntando se pega por estaca Pega sim, né? Tranquilo Não pega Não pega? Pega Pega, né? Não pega Tem que ensinar o jeito pra plantar Quer que eu ensina? Vamos lá, João Vamos aproveitar a gente, então Mas corta a goiaba primeiro É, corta a goiaba aí primeiro Só quero comer, é caro, né? Ó Aqui, ó A flor boiana ali, qual é o nome, Silvio? Aguapé Aguapé, né? Ó, que lindo Ai, Deus Deixa eu pegar aqui um close aqui Essa última, esse sabor aqui Olha só as últimas aqui, hein? Quando chove Aí fica grande só o goiaba, viu? Então Opa Foi mal aí, pessoal Mas pra vocês aí, hein? Hum, delícia Que conceito de sabor Nas últimas, né? E a casca é crocante, né? Você distala É, que é Pegou na hora, né? Quando você compra na feira Você pega verde E fica meio murcha, né? Gente, uma delícia É Pode ver que isso aí Na feira, no mercado Você compra Como é uma coisa? Sim, da azia Não sei por quê Da azia É, mas Isso aqui não Não sei, é produto orgânico Orgânico Silvio, é Só mostra pra pessoa aqui então Que é o aguapé aqui, né? Mostra pra ela Que com a flor É difícil ver, né? Ah, não É, se deixa Aqui Aqui Tá vendo? Deixa lá Começa a dar Vanessa Pega o carregador Rapidinho pra mim Ali em cima do murinho, por favor Acho que é mais um calor Que dá, né? Tem um Banquinho Com o carro Com o fogo O que é o murinho? Banquinho aqui, ó Aqui na frente, Vanessa Por favor Pode mostrar, Silvio Pode falar Eu tenho que mostrar O timado E começa a nascer um Estaquinho Isso aqui, ó Tem um negócio aqui Aqui vem flor Então explica aí No caso Da planta Dá mais um calor Sabe? O calor Tem que dar Tá bonito, né? É Quando é calor mesmo Dezembro fica cheio de flor Fica cheio Lotado, né? Então no caso da flor Só dá no calor mesmo, né? É da região, né? É mais grosso, né? Aqui Tá vendo? Aqui, ó O botãozinho aqui Dá as patas aí, ó Vai vir flor aqui Tá vendo? Ah, quando faz esse botão É que vai vir a flor Aí a flor cai, né? Mas gosta do sol, né? Gosta do sol Tá vendo? A folha tá amarela É que eu tenho algumas lá Mas na sombra Não dá flor, não Tá vendo que a folha tá amarela De sol, né? Mandando um beijo pra você Vanessa Mitz A Vanessa Mitz Tá só comendo Lá no fundão Vamos lá Vamos ver a framboesa Agora, Silvio Isso aqui é framboesa Mesmo, né? Framboesa Negra, né? Tá vendo? Isso aqui não para Da flor, ó Não para Cheio de cachinho Tá vendo? O segredo Dela é a poda Porque você podou Podou o gado Aqui No meio Não deixa ele crescer Contra o todo Do umbigo Você corta aqui No galho Do lado Então, explica aí Vamos lá Pode falar, Silvio Melhor Então, você tem que cortar A pé de framboesa Quando tá assim Mais ou menos Na altura do umbigo Assim, você corta a ponta Aqui Corta a ponta Na altura do umbigo Corta a ponta É Vai crescer os galhos Lateral O galho lateral Tá vendo? Galho Que dá fruta Você não pode deixar Crescer Só dá folha Então, não pode deixar O ponteiro subir Não O ponteiro não dá Fruta, né? Cortou Do lado Aqui, ó Tá vendo? Vai dar as frutas É onde tá vindo, né? Isso Gosta de sol também, né, Silvio? Gosta de sol E dá direto Porque o poder Tá descansado O pé também Muito carregado Hoje o dia, né? Ó a frutinha aqui, ó Ó o pessoal Vem aqui A framboesa, né? É Frutinha aqui Aí Ó a frutinha Pode abrir pra ver, ó Ó a oca Dentro, ó Isso aqui é oca, né? Mostra, pessoal Ó como é que é Ela é oca, né? Olha Olha Aqui vem A cor dela Olha Olha Aí a framboesa É Frutinha Frutinha vermelha, né? Vamos lá O que mais aqui, Silvio? Que tem pessoal Pessoal quiser fazer alguma pergunta aí também, ó Pessoal Um salve aí, pessoal Como é que você faz a muda, Silvio? Explica, pessoal Tem galho assim, né? Tem galho grande assim Você pega esse A ponta Isso aqui Enterra Enterra ou você coloca no saquinho, né? Então vamos lá Você calma aí Você pegou a ponta É pra pegar a ponta Ou descer no chão Ou no saquinho Sim, você vai forçar ela Por si só Fazer raiz Tá vendo aqui, ó Tanto é que ele Coloquei aqui no saquinho Ó Coloquei o saquinho aqui, ó Ó Pegamos a ponta Coloquei no saquinho, ó Já deu Mudou já Já virou muda já Aqui também Então só explica pra melhor, pessoal Você pegou a ponta Fincou no chão No chão Ele vai formar uma No saquinho Ele vai formar uma nova raiz Isso aqui, ó Tá vendo? Esse não tem espinha Esse não tem espinha, tá vendo? Olha Colocou Estão perguntando se você vende Eu acho que não, né, Silvio? Ah, pode mesmo 100 dólares eu vendo Essa aqui com semente Com espinha, né? É, que tem Explica, pessoal Tem várias variedades, na verdade Esse aqui tem Sem espinha E o normal Com espinha É o normal com espinha E tem a sem espinha Uma vez lá em Xucitiba Tinha plantação, né? Essa aqui é a que ela tem lá A chaca dela, né? Essa aqui Comum Espinho E essa aqui Sem espinha E agora vamos pulando aqui Isso aqui é tomate, Silvio? Ah, tomate, né? Mostra aí Você vai ensacando também? Essa aqui é porque Vem passarinho também Bica, viu? Não tem jeito Os passarinhos aqui gostam de bicar, hein? Come tudo aí, ó Tá vendo? Essa aqui é pra não Proteger, né? Aí tem o maco já aí Suas uvas, né? Já E tem uva aqui Eu podei Olha Pra você ver Como o senhor fala Não poda Fora de época, né? E o que aconteceu? Deu fungo aqui Mostra aqui o fungo Deu fungo aqui, ó Que feio que tá Ah, entendi É porque você tentou forçar Fora de época Aí você pegou a chuva Pegou Silvio, eu tô só perguntando Qual o tamanho do seu equidário Depois você mostra Deu fungo aqui Deu fungo por quatro Dois metros e meio por quatro Dois por quatro Daqui a pouquinho Ele tá ali, ó Daqui a pouquinho A gente vai mostrar ele Mais detalhado, tá bom? Mostra aqui O que aconteceu com a uva Aqui, então Quando foi em A gente pode O certo mesmo Para em agosto, né? Quando chega de dezembro Natal Dá frutinha E cole Madura, né? Espera 15 dias E pode de novo No caso Poder na quinta gema Na quinta gema Aqui Pra dar dois galhos Pra fazer a safrinha, né? Safrinha que Vai dar um pouco de uva Fora de época Só que Eu não cuidei direito Tinha que sair Compromisso Aconteceu Tava indo gravar A gente pegou uma televisão Não passei Coisa, olha Deu doença Tá vendo? Então Deu fungo Aqui, deu fundo E agora? E agora? Então, na verdade Essa parte boa Acabou ficando ruim Por causa do fungo atacou, né? Então, isso que eu falei E como faz agora? Mostra, pessoal Então, olha Isso aqui Essa parte branca É fungo, tá, pessoal? Isso aqui é o ídio Que fala, né? É fungo Aí como eu vou fazer Gente Então, isso aqui É um produto Tô vendendo, viu? Vinarex Vinarex Vinarex? Que que é isso, viu? Isso aqui Na casa do ramo Assim Boa casa do ramo Casa da titia Casa da mamãe Da vovó Você pega Mistura metade De vinagre Tem gente que usa Uma maçã Mas pode ser vinagre comum mesmo Uma parte de vinagre Outra de água Aí mistura Põe pincelzinho aqui Pincel Faz o seguinte Olha lá Passa na Aqui tá Tá manchantá Passa aqui Limpa, ó Limpa Vai limpando Então você limpa Com pincel Pincel com vinagre Com fungo Ele não gosta Meio ácido Ó Que bem Passa o aderente E limpa tudo Pra você não perder, né Dar doce Mas isso Você tá fazendo Teste com o ídio, né Já com a tracnose Não, a tracnose não dá Mas isso aqui O próprio Sérgio me ensinou Só que ele esquece De falar no No grupo, né No vídeo Então aproveitei um dia É ruim Porque ficou assim Com a doença Mas é bom pra ensinar Os outros, né Então você tá limpando Tudo Com vinagre Com água Parte de vinagre Parte de água Aí passa aqui Vai limpando Vai limpando Pra não perder, né Olha Vai limpando Fica limpinho, olha Tá vendo Pode ser um Bem fininho mesmo, ó Vai limpando Pincel, olha Vai saindo O Silvio Estão perguntando aqui Se a framboesa Pode ser plantada Por semente Pode, né Porque Demora mais Demora mais Mas espalha pra todo lado Também dá Só que difícil, né Lá em casa Eu fazia vitamina E jogava no quintal Virou uma peste Olha Tá vendo Então você deixou Abenipinho Então Na verdade Você tá acabando Com o fungo Você fez teste O fungo Ele não gosta Meio ácido Que isso não foi certo Só que ele Não dá tempo Esquece, né Aqui também tá com fundo Tá vendo Branco assim Vamos lá Deixa eu puxar o zoom Pessoal ver aqui Então Esse mofo cinzento Aí É Mufa Chama mufa Mufa O O ídio Meio ídio, né O ídio É Só um fungo, né E fungo Não gosta de Meio ácido, né Então Quando passa assim, ó E limpa Tá vendo Um jeito de não perder Ficar triste Não guardar, né Não ficar triste, né Senhor Então você passa Depois você passa O Na videira Passa o Cúmulos, né Que é um chofre Olha Vai limpando ele, tá Olha Olha A pessoa recuperar Vai recuperar Pelo menos um jeito, né Não perder, né Se deixar Nem que domina Tudo morre, eu acho, né E olha Eu vou perguntar também pro pessoal Dizer como é que tá A qualidade do vídeo Aí que a gente tá fazendo Só teste mesmo, tá bom Tá vendo Esse aqui passei, ó Esse aqui tô doente Passei, ó Ficou limpinho aqui, ó Ah, você já passou Isso aí já, né É, tá vendo Tava assim, ó Tá assim, ó Legal O pessoal não fica triste Aí com essa uva É Tá dez Opa, brigadão, Eduardo Valeu mesmo aí É Vamos lá dar uma olhada No seu orquidado Essa aqui é um Ah, tem aqui A cereola Também, né Essa é a cereola Doce, hein Cereola doce Diferente porque Eu peguei, eu paguei caro pra caralho japonês Calma, a Silvia tá falando que a voz falha um pouco Mas isso não Isso aí é o Silvio mesmo É, isso aí mesmo O tudo que o Sérgio usa não resolve esse problema dos fungos Na verdade é porque é umidade, né O problema não é o tecido, é umidade Calor, 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 sabe Tem gente que tá muito quente E vem aquela chuva Só porque ele vai pôr debaixo da terra Dá isso aí Você tá perguntando se é mexerica Não, isso aqui no caso é Acerola 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 doce Então é a cerola doce Que o Silvio tá falando Vamos lá Essas florezinhas aqui Aquelas marias É vinca, né Vinca É Isso Quem fala bom dia, né Bom dia Oi Essa Essa cerola cara Uma época Quando eu comprei Porque ela é doce mesmo Correi cara Falei assim Cara Essa Você falou que é a uva Acerola doce mesmo Aí o pessoal Quiser perguntar alguma coisa aí Parece maçã, né Parece maçã, né É diferente, né Eu ia te perguntar Eu falei, mas tem vasca doce Se você pega um galho Silvio, estão perguntando se você tem amora Aqui não, né Que você não tem isso Tem amora Tem amora Só que bem assim Nos vasos, né É Tá meio judiado Só Valeu, Yuri Ah, você tem amora Invaso Essa é a miúra, né É É É a miúra É isso aqui, ó Que estão te vendo aí Aqui, ó É que você está esperando a época de pó Depois você não está mexendo Não é doce? E vaguinho? Então, aqui também assim Porque é Esperando a época de pó Dá tudo igual, né É os vasos Esse aqui é o vaso que agora estou colecionando É o famoso vaso Agora está com dois andais Agora, né Fazemos vários Fazemos uma coleção de uvas, né Esse aí, no caso, é a uva Vitória Esse semente Enxertei aqui, ó Enxertei Olha A armação que o pessoal está perguntando, olha Ele usa quatro Quatro canos Aqui, na verdade Faz um Uma primeira redoma, né Olha Uma primeira redoma aqui Travessando para segurar É Sobe mais aqui E aí vem o segundo andar aqui da armação E para tampar, ó E para tampar Tampinha de Coca-Cola Tampinha de Coca-Cola Para entrar água, né Isso, olha E doa bastante isso aqui Se fosse de madeira E há pouco tempo Já apadrecia, né De média E você gostou Porque você tem E também isso aqui é resclava Pegando Um ferro-ferro Isso aqui Cano de Aqueles canos de Eletricidade, né Isso Então ele dá Se compra baratinho Esse vaso serve para pitaia Acho que A pitaia Acho que serve, né Que você tem que cuidar Bem dela mesmo Olha o tanto de vaso Que o Silvio tem aqui Tá uma bagunça hoje Vamos lá no orquidário, Silvio Que eles estão pedindo aqui Piorou, piorou Tá uma bagunça aqui Calma, Silvio, calma Ô, Silvio Que hora que vai sair o churrasco aí Ah, tá pegando Vamos esperar Para pegar os gatos aí Os gatos ou os peixes? Vamos lá As poma também Vamos lá Tem uma madira Para pegar as poma Logo agora a gente faz, tá? Aqui é o orquidário do Silvio, né Hoje está triste Aqui Como é que tem alguma bonita hoje aí, Silvio? Nossa, aqui é da garrafa Aqui Eu vou falar no outro Outra pauta Que for lá na Na rede aparecida Vou falar desse vaso Aqui, ó Isso faço feito de Garrafa de água Tá vendo? A garrafa de água? É, corta assim Passa no ferro também Para ficar Entortar Ele não ficar muito Se ficar reto Ele corta a folha da Da orquídea, né? E tem uma Camada de água Não sei se dá para ver É que você deixa uma Isso que é legal para quem quiser Cuidar da planta, sabe? Porque a loja quer vender, né? Quer vender Não quer saber se a planta está boa Quer vender a flor, né? E as orquídeas, Silvio? Como é que fica as paixões? Porque é muita coisa Às vezes ao mesmo tempo É complicado Agora não sei, né? Que flor é uma Você vê É bonito, né? Planta frutiva Você vê a flor Depois vê a fruta Ainda come, né? Ah, estão perguntando Como é que faz Para ensinar Para fazer o vaso Depois a gente Quer mostrar? Tem um vídeo, né? A gente ensina a fazer Que E sobre Nem garrafa não tem Tem que tomar Cola, não toma E estão perguntando Sobre podar a moreira Melhor isso aí A Chila e comentar, né? Ah, sim Melhor a Chila e comentar É, Silvio Só no Adriano já está ligado A Chila e comentar É, Silvio A Chila e comentar É, Silvio